AutoCAD 2010 Para começar, um panorama geral da nova interface que é parecida com a interface do AutoCAD 2009 porém melhorada, mais completa, mais prática algumas alternativas importantes de serem vistas primeiro, na parte inferior aqui da tela os ícones novos substituem os antigos nomes muitas vezes acontece uma certa dificuldade de identificar então, no botão da direita, aparecem várias opções uma delas é para trocar isso para o antigo nome que a gente está mais habituado no meu caso, é bem assim outra coisa são as opções aqui para se trocar pelos layouts também a opção de troca de desenhos além de novos comandos aqui, a parte que a gente vai ver depois outra coisa que acontece é o menu superior aqui esses ícones que são comandos básicos abrir, salvar, começar a imprimir ele tem um menuzinho aqui que a gente clica, aparecem aqui as opções para se completar o restante são os menus que vão sendo trocados em função de grupos afins e assim por diante cada um que você clica vão aparecendo o home é o que tem os comandos para uso mais intensivo mais frequente outra opção é clicando aqui aparece só o menu e quando a gente passa o mouse por cima aparece os nomes ou por último fica a tela bem vazia e quando a gente clica aparece o pacote inteiro clicou no nome aparece inteiro voltando ao original na minha opinião eu ainda acho que esses menus cortam muito a altura do desenho mas são práticos eu tenho tentado usar e acabei me acostumando um pouco talvez desligando desse jeito aqui seja uma boa opção clica é uma questão de hábito cada um vai achar a sua maneira de fazer os desenhos a gente pode ir fazendo assim vai trabalhando outra novidade é quando a gente clica aparece esse quadrinho de propriedades que pode ser alterado em muitas das suas características os menus também aqui em cima tem comandos complementares então por exemplo no caso do layer é muito conveniente porque ele tem o comando do quadro de layers aqui mas ele tem também comandos que gravam o estado dos layers aqui vamos continuando na interface aqui agora com um desenho aberto já com informações então o que aparece aqui agora os layers uma outra opção ainda que pode ser escolhida pelo usuário é soltando aqui o o painel clica-se com o botão da direita em cima da área do menu o menu do painel aparece com o botão da direita e o painel o ribbon ele solta e aí aparecem muitas alternativas ele pode colar aqui na lateral ele pode ficar assim automático com outras opções assim eu acho que essa opção ainda pode dar mais altura aqui na na área do trabalho mas também confesso que não sei o que que é melhor talvez deixar como é o original mesmo porque esse aqui também perde muito espaço nessa região aqui e aí aqui a gente troca também as opções de menu né tá do mesmo jeito ó tem horas que não fica muito bom a gente mexe aqui ele abre para facilitar a vida de quem está acostumado com o AutoCAD antigo é ligar o menu clássico aquele na parte superior para que ele seja ligado é só clicar nesse menuzinho aqui e escolher a opção do show menu bar tá e aí o menu convencional volta a aparecer sobre o antigo é uma linha só mas para quem está acostumado todos os comandos estão aqui e fica mais fácil trabalhar então fica a parte nova aqui embaixo com as opções e uma linha a mais que confunde um pouco mas ao mesmo tempo tem todos os comandos aí eu achei uma opção boa para quem está fazendo a transição de um do menu antigo para essa nova opção obrigado e até a próxima e aí Obrigado.